salve salve família beleza mano aqui em faixa de santos o vídeo de hoje vai ser relacionado a mim esse brinquedo que ele fez uma música pra isso né e eu vou mostrar tudo pra vocês hoje mas antes se inscreve no canal e deixa o like certo lembrando a todos na minha família que está no rumo do 1 milhão de inscritos e falta bem pouco para a nossa meta certo então conto com o apoio de vocês está se inscrevendo deixando o like aí beleza família cara o que aconteceu foi o seguinte o mc brinquedo estava namorando uma menina e a menina gravou os vídeos falar umas coisas dele é fazer dinheiro que é sempre assim né mano relacionamento inteiro vai amor te amo isso e aquilo daí chega na hora de terminar é a hora de expor tudo de tá ligado tropa é sempre a mesma história né enfim e daí mano o brinquedo fez uma música pra pra esse né mano fez um sério desabafo aí fez uma música pra esse então só pega a visão aí na música nos trechinhos que ele lançou e tal cara pra mim é hit só pegar a visão quando eu tava com você foi tempo perdido o pai ficou off longe dos amigos amigos tô de volta pra viver o perigo assisti essas meninas descendo bonita agora eu tô solteiro e tá mais sussu quero que minha ex vai tomar no rã vai tomar um rumo na sua vida ela esqueceu ela esqueceu que com a mão não se brinca quis brincar logo com o brinquedo e tá que fita agora eu tô sozinho e tem mais sentido a vida agora eu tô solteiro e tá mais sussu quero que minha ex o bagulho ficou pesado né tropa ficou pique aqueles hit do davi tal bagulho ficou quente o lado bom do artista ensina rapaziada que ele pega certos momentos de dificuldade certos momentos ruins que ele passou na vida dele e transforma em música em arte né esse é o ponto principal do artista né fazer arte então mano isso foi o que o brinquedo fez aí viveu um momento de dificuldade aí na vida dele e passou por cima né mano fazendo uma música pesada eu queria que você deixasse a opinião de vocês nos comentários em relação a essa música e outra se você viu esse vídeo e gostou não se quer deixar o like se inscrever no canal cara eu queria que você já está minhas opiniões de vocês em relação a essa parada né tipo assim mano a menina pega termina o relacionamento e depois que terminou expõe o cara tá ligado que usar sobre isso mas eu acho bem complicado isso né a pessoa vive mil maravilhas no relacionamento e daí quando chega o fim que tipo nada mais para essa tudo era ruim enfim deixa nos comentários que você acha sobre isso tropa se você gostou do vídeo não se quer se inscrever no canal e deixar o like valeu muito obrigado audiência tamo junto